Glória a Deus, glória a Deus, paz do Senhor meus irmãos, muito feliz por estar aqui com os irmãos, para juntos adorarmos ao Senhor, e eu abri a Bíblia ali, Deus ministrou algo no meu coração, e eu quero compartilhar esse pensamento com você, Atos capítulo 9, versículo 10, glória a Deus, Atos dos apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Atos 9, 10 diz assim, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor, em uma visão, Ananias, ele respondeu, eis-me aqui Senhor, disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando, numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e colocava sobre ele a mão, para que o tornasse a ver, respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvia acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, disse-lhe porém o Senhor, vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome, então Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo. Santo, feche os teus olhos por alguns segundos, Senhor, nos dê uma boa palavra esta noite, e que o teu nome em tudo seja glorificado, se houver alguma potestade maligna querendo impedir o teu trabalhar, ou tirar a atenção dos teus filhos, nós repreendemos agora, debaixo da autoridade que há no seu nome, e queremos profetizar um milagre, cura, sobre a vida das pessoas que adentraram aqui esta noite, em o nome de Jesus, amém e amém. Se assente, glorificando a Jesus de Nazaré. O livro de Atos é um livro extraordinário, alguns vão dizer que não é Atos dos apóstolos, são Atos do Espírito Santo, porque de fato nós veremos a atuação do Espírito Santo desde o capítulo 1 até o último capítulo de Atos, a bem verdade é que Atos contém algumas histórias extraordinárias, eu por exemplo, sou apaixonado por Atos 3, aonde conta que Pedro e João subindo ao templo, na hora da oração, havia ali um aleijado, um pedinte de esmola, e eles deram aquele homem, não o que ele queria, mas o que ele precisava, porque nem sempre Deus vai nos dar aquilo que queremos, mas nos dará aquilo que precisamos, isso aqui é para você ter dado um glória, eu vou falar mais uma vez, nem sempre Deus dará aquilo que você pede, ou aquilo que você quer, Deus dará aquilo que você precisa, porque Deus conhece o teu amanhã, é mesmo Jefferson, é claro, porque aquele homem ao receber esmola, continuaria aleijado, sim ou não? Ele queria esmola, mas o que ele queria não sarava ele da enfermidade, o que ele queria não tiraria ele daquela situação, então ao receber esmola ele continua coxo, mas ao ser curado, nunca mais ele sentaria ali para mendigar outra vez, levante a mão que eu vou profetizar, eu não aguento irmão, eu tenho que entregar logo, Deus lhe dará por esses dias, eu estou sentindo Deus nessa palavra, Deus lhe dará por esses dias, talvez não o que você está pedindo, mas o que você precisa, mas depois que ele lhe der, nunca mais você voltará para a situação que você se encontra, será que você pode adorar a Deus aqui esta noite? A questão é que o livro de Atos tem muitas histórias extraordinárias, mas Deus me levou a esse capítulo, o capítulo 9, do versículo 10 em diante para a gente compreender um negócio aqui, vamos lá, havia ainda mais com um discípulo chamado Ananias, a primeira informação que eu grifei aqui é um discípulo, porque isso aqui é extraordinário, nós vivemos em um momento onde muita gente é simpatizante, poucos discípulos, nós vivemos em um momento onde muita gente é admirador, poucos discípulos, é só você prestar atenção nas quintas, nos domingos, nos sábados, nas terças, geralmente vem muitos simpatizantes, sim, poucos discípulos, Jefferson essa doeu, não gostei, mas essa é a verdade, geralmente vem muita gente, muitos não retornam mais, eu glorifico a Deus por você que é constante, eu glorifico a Deus porque você vem, eu glorifico a Deus porque já faz tempo e você continua, porque discípulo irmão, não é só na temporada, temporada 2020, eu fui na 2021 e fico em casa, não irmão, discípulo não trabalha com temporada, discípulo é constante, agora simpatizante irmão, ele vem de vez em quando, até porque ele ainda não se tornou discípulo, por quê? porque para se tornar discípulo irmão, às vezes, eu vou ter que deixar meu barco na beira da praia, para se tornar discípulo, às vezes, eu vou ter que deixar minha rede, eu vou ter que deixar o que eu acho, eu vou ter que deixar o que eu penso, eu glorifico a Deus pela tua vida, porque você já deixou tudo isso para o lado de fora e disse, Senhor eu sou teu discípulo, se tiver bênção eu sou discípulo, se tiver prova eu sou discípulo, se as coisas derem bem eu sou discípulo, se as coisas não forem como eu planejei, eu continuo sendo discípulo, será que tem discípulo de Jesus aqui esta noite? Levante a mão para glorificar a Deus, Deus, então eu aprendi que há muitos simpatizantes, muitos admiradores, poucos discípulos, e Deus está à procura de discípulos, Deus está à procura de discípulos, porque pode perceber irmão, isso daqui desceu agora eu vou falar, pastor Gilson do céu, ô glória, ô glória, porque geralmente irmão, é, 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 situações particulares acontecem com discípulos, por exemplo, você já viu na Bíblia Deus trocar nome de alguém da multidão? Não, agora discípulo ele troca nome, ele olhou para um simão da vida e disse, a partir de hoje tu vai ser Pedro, porque quem anda com Jesus, aleluia, recebe dele uma nova identidade, uma nova característica, uma nova forma, um novo nome, uma nova vida, alguém pegou isso aqui, eu vou melhorar, é só para discípulo de Jesus irmão, que ele dá uma nova identidade, uma nova vida, uma nova vida, então a gente tem que compreender, eu preciso ser discípulo de Jesus, só que havia em Damasco, aqui está uma outra informação, havia em Damasco, um discípulo, porque Deus precisa da gente aqui irmão, aqui em Jaraguá, lá no bairro que você mora, ainda bem que em Damasco havia um discípulo, eu vou falar de novo, ainda bem que em Damasco havia um discípulo, a questão é, em Jaraguá precisa ter discípulo, no estado de Santa Catarina, precisa ter discípulo, Deus não vai enviar anjo do céu irmão, para fazer o que eu e você precisamos fazer, Deus esta noite está lhe dizendo, eu preciso de gente lá naquela empresa, eu preciso de gente lá naquela rua, eu preciso de gente lá naquela vizinhança, ei deixa eu lhe falar, você não é um 07 irmão, um 007 que tem que andar disfarçado, você é agente de Deus, mas é visível, as pessoas precisam ver você, como um discípulo de Jesus, eu não posso me esconder, eu não posso me esconder atrás de uma fachada, atrás de uma empresa, atrás de um lugar onde eu frequento, eu preciso mostrar que eu sou discípulo, então vamos lá, havia em Damasco, ainda bem que havia em Damasco, um discípulo, um discípulo chamado Ananias, Ananias significa protegido pelo Senhor, protegido pelo Senhor, eu gostaria que você dissesse para quem está no seu lado, o Senhor te protege, não, mas com alegria no coração, diga o Senhor te protege, pastor Gilson, vamos lá, havia em Damasco, um discípulo, ainda bem, chamado Ananias, Ananias significa protegido pelo Senhor, agora Jefferson, cadê o, cadê, o que você quer pregar, está aqui, capítulo 9, versículo 1, Saulo respirando ainda ameaças e mortes, contra os discípulos do Senhor, porque Satanás não tem raiva de simpatizante, eita, Satanás tem raiva de discípulo, eu vou melhorar, Satanás não quer parar os admiradores, Satanás quer parar os discípulos, é você que ele quer parar, é a tua casa que ele quer parar, é da tua família que ele tem raiva, é porque você é discípulo, você faz a diferença, você vem aonde a gente não quer vir, você faz o que a gente não quer fazer, automaticamente irmão, você deixa Satanás furioso, Jefferson, por que que me odeio? Porque tu é discípulo, Jefferson, por que que não gostam de mim? Porque tu é discípulo, eu passei irmão, a não me preocupar com muita coisa, depois que eu entendi, que ser discípulo de Jesus, vai atrair muita gente que não gosta de você, e era para você ter dado glória, mas tudo bem, Saulo respirando ainda ameaças e mortes, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas, para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns, quer homens ou quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, então vamos lá, a questão é que o camarada pastor Gilson, ele está respirando ameaça e morte, aí ele chega para a galera, você vai pegar isso aqui, ele vai pegar carta, e na carta está escrito, você está autorizado, a prender homens, prender mulheres, que são discípulos de Jesus, você tem autorização, para fazer o que você quiser, ele pediu carta, para oprimir, os discípulos, só que tem um negócio, lá em Damasco, havia, um discípulo, chamado, ananias, que significa o que? Protegido, eita, você vai pegar, aí ele sai, ele sai, feliz da vida irmão, eita glória, eita glória, ele sai feliz da vida, sai com a comitiva, dizendo eu vou para Damasco, vou oprimir, vou maltratar, vou pegar todo mundo, vou levar para a cadeia, já era para essa galera, acabei com todos, só que ele se esqueceu, que em Damasco, eu vou ficar aqui, havia um discípulo, chamado ananias, que significa, protegido pelo senhor, vem Saulo, para você ver, eita, lá vai Saulo, no meio do caminho, eu já vou terminar, eu só vou dar o pensamento, que Deus me deu, lá vem Saulo, pastor ananias, o pastor diz, eita pastor ananias, protegido pelo senhor, eita glória, ó pastor diz, lá vem Saulo, com a comitiva, você está pronto? Aproximando-se ele, de Damasco, me ajuda, me ajuda, me ajuda, diga para quem está do seu lado, o inimigo vai até chegar próximo, eita, mas encostar, mexer, ele pode até rodear você, eu estou sentindo Deus, nessa palavra, ele pode até te rodear, rodear tua casa, desolhar o que você tem, agora entrar lá, não, mexer lá, destruir o que você tem, não, ainda tem ananias aí, protegido pelo senhor, ô Jefferson, eu não entendi, eita que eu vou falar, desceu agora, protegido pelo senhor, irmão, é melhor que ser protegido pela polícia, é melhor que ser protegido pela federal, é melhor do que ser protegido pelo governo, eu estou sentindo Deus aqui, é melhor do que sistema de segurança, protegido pelo senhor, sabe o que é ser protegido pelo senhor, mil cai, a sua direita, dez mil, do outro lado, mas você, a praga entra na tenda do lado, entra na do outro, e na tua não pega, sabe por quê, tu é um ananias, protegido pelo senhor, teve gente que pegou covid e foi embora, você pegou e ainda está aqui, não entendi pregador, protegido pelo senhor, teve gente que pegou e ainda, talvez ainda não pegou, sabe por quê, protegido pelo senhor, eita, pregador, me explica melhor, vamos lá, aproximando-se ele de Damasco, subitamente, o cercou um esplendor de luz do céu, a tua defesa não é terrena, a tua proteção não é terrena, quem cuida de você e da tua casa, não dorme, quem cuida de você e da tua família, não pisca o olho, eu estou sentindo graça aqui, quem cuida de você e da tua família, não tira cochilo, não toma café, ele está 24 horas, guardando e cuidando de você, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Calma, calma, não miro, o camarada pegou carta, para ir em Damasco, perseguir os crentes de lá, os discípulos de lá, e por que é que Deus vai, você vai pegar, por que é que Deus vai entrar na história, e ao invés de dizer, Saulo, Saulo, por que está perseguindo os discípulos? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os discípulos de Damasco? Não, foi isso que ele falou? Não, vou melhorar, alguém vai pegar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não entendi, pregador, você ainda não entendeu, irmão, que se mexer com você, não está mexendo só com você? Se falar mal de você, não está falando só mal de você? Se tentar mexer contigo, não é contigo que estão mexendo? Pregador, não entendi, não, estou pregando para discípulos, se tem discípulos de Jesus aqui essa noite, pode ter certeza que Jeová entra na frente, e começa a perguntar, está perseguindo-me por que? Sou eu quem cuido, sou eu quem direciono, essa casa é minha, essa vida é minha, sou eu quem me responsabilizo, aí ele começou, quem és? Respondeu o senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, agora levanta-te, entra na cidade, e lá vai ser dito o que te convém a fazer, tranquilo pregador? Tranquilo, a pergunta que eu te faço é, se o senhor não pegar, eu vou orar agora mesmo, pastor Jesus, a pergunta que eu faço é, cadê as cartas que ele pegou? na carta para mim, estava dito assim, você tem autorização, para pegar os discípulos, colocar eles na prisão, fazer o que você quiser, só que no meio do caminho, apareceu Jesus, jogou ele por terra, deixou ele cego, e a pergunta que eu faço é, cadê a carta? se eu fosse colocar um tema na mensagem, eu diria, a carta que nunca chegou, não entendi empregador, você vai pegar tudo agora, você sabia, que tem livramentos que Deus lhe dá? que você nem fica sabendo, os discípulos de Damasco, nunca viram, aquela carta, e por não ver, Deus deixou de livrar? não, livrou, guardou, protegeu, você não sabe quantas cartas, Satanás já pegou para te pegar, eita glória, você não sabe quantos livramentos, Deus já te deu no meio do caminho, você nunca ficou sabendo, eu vou falar, quantos livramentos, você saindo da tua casa, indo para o teu trabalho, Deus te livrou, lá no teu trabalho, Deus te livrou, voltando para casa, Deus te livrou, vindo para a igreja, Deus te livrou, e você nunca ficou sabendo, é porque você é um Ananias, protegido pelo Senhor, protegido pelo Senhor, deixa eu falar um negócio para você irmão, tem gente a sua volta, que é protegida por Deus, só por causa aí de você, eita, eita que eu vou falar, tem gente da tua casa, que até agora não morreu, só pelo resultado das quintas-feiras que tu vem, tem gente de mão levantada, eu amo Jaraguá, olha que para mim, eita glória, tem tanta coisa que não aconteceu com os teus filhos, só porque você ainda é um Ananias, e Deus está dizendo, enquanto for meu discípulo, eu te protejo, eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eita glória, eita, eita, vê um dó maior para mim, fazendo um favor, eu cuido da tua família, eu cuido da tua família, eita, eita, e descansar, você pode me ajudar, e comer, levante a mão, levante a mão, o que eu tenho, eu tenho, eu tenho, é bem melhor, 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 pois só eu sei, ele sabe, ele sabe, do amanhã, alguém vai entender, então recebe, 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 um abraço de Deus, já tem gente de pé, pois da tua vida, eita, cuido eu, levante a mão, e eu cuido, é machone, a glória, eita, 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 oh glória, e comer, eita, se quem tiver do seu lado, for da tua família, se quem for do teu lado, for da tua família, coloca a mão no ombro dele, eita, coloca a mão no ombro dele, pega na mão dele, na mão dela, e diga para ela, e diga para ela, você não sabe, os livramentos, que Deus já nos deu, você já, eita, você não sabe, só que a gente, é uma mania, esse Deus na terra, Satanás, não vai mexer, Satanás, não vai tocar, Deus está te protegendo, será que você pode dizer, glória a Deus, esta noite, há uma barreira, de Deus a tua volta, fica de pé, fica de pé, fica de pé, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh Jefferson, já era para você ter morrido, várias vezes, mas o guarda de Israel, irmão, colocou a mão e disse, não vai morrer, já era para você estar morto, só que se esqueceram, que tu é Ananias, protegido pelo Senhor, aí ele colocou, eita irmão, que eu estou sentindo Deus aqui, você sabia que Deus te trouxe aqui, essa noite, só para te lembrar, quem é que cuida de você, você não entendeu, vou repetir, Deus te trouxe aqui, essa noite, só para te lembrar, quem é que cuida de você, não é a tua força, não é porque você é autoimune, não é porque você tem saúde e bola, não é porque você faz dieta, não é porque você come bem, ou vai na academia, há uma mão de Deus sobre você, dizendo aqui ninguém mexe, a glória, a glória, eita, Saulo, saiu de lá, com carta, vou prender todo mundo em Damasco, só que se esqueceu, que em Damasco, tinha discípulo, protegido pelo Senhor, Satanás vai querer, tentar contra a tua casa, só que quando chega no portão, eu posso falar, eles vão pegar, vão pegar, eu sei que vocês vão pegar, quando ele chega no portão, ah, se tu pegar, tu vai dar uma glória, quando ele chega no portão, vai ver uma marca de sangue, nos umbrais das portas, aqui não entra, entra Deus, aqui não mexe, se esqueceu, que lá tinha Ananias, sabe qual que é o legal, é que Deus aparece em Ananias, dizendo Ananias, que foi o Senhor, vai lá na rua, chamada direita, fazer o que lá, tem um, um, um tal de Saulo lá, vai lá que eu quero, devolver a vista para ele, segura, você vai falar isso aqui, para o teu vizinho, ó, olha o teu Deus, ele olhou e disse, não estou entendendo Senhor, eu ouvi falar desse cara, que ele mata, que ele prende, que ele é ruim, que ele é mau, que quem se mete na frente dele, dá B.O., não dá certo, ele prende, ele acaba, Senhor, não dá, aí Deus disse, vai lá que eu já mansei a fera, vai lá que o que tu não resolve, eita, 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 vai lá que o que tu não dá conta, eu já dei conta, não, não, você não entendeu, eu vou melhorar por mim, vai lá, que o que te faz ter medo, eu já coloquei por terra, como é que é Senhor, já coloquei por terra, já derrubei, já amancei, agora tu vai lá, fazer o que? Vai lá, coloca a mão nele, e diga, irmão Sal, o Senhor me enviou aqui, para que tornes a ver, e sejas cheio do Espírito Santo, pregador, não entendi, você vai entender agora, tudo, que foi enviado contra você, para danificar, para te fazer mal, para acabar contigo, para acabar com a tua casa, Deus vai converter em bênção, não, era para dar ruim, vai dar certo, era para parar, vai continuar, era para bloquear, vai liberar, levante a mão quem crê em profecia, todas as maldições, se converterão em bênção, assim diz o Senhor, quem pega esta palavra esta noite? eita, 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 era para dar ruim, você crê, você não crê? eu vou falar, Jefferson, é para a gente ficar ruim, Deus está usando a minha boca esta noite, pois tu vai ficar zero, rapaz, eu vou te dar uma saúde, você não entendeu, era para ficar ruim, imunidade baixa, só que Deus vai converter em bênção, você vai ficar bem, também, com uma saúde perfeita, era para ser demitido, falaram mal de você, só que Deus vai converter em bênção, você vai ser promovido lá, não, você não está pegando, era para ficar mais um tempo fora da igreja, só que Deus está convertendo em bênção, mês que vem vai aparecer aqui, Deus, eita, Deus vai converter em bênção, oh glória, eu estou sentindo Deus aqui, eita, 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 levante a mão, oh glória, levante a mão, pelo menos 15 segundos de glória, será que você tem, dizendo obrigado Senhor, por ser ananias, protegido pelo Senhor, protegido pelo Senhor, protegido pelo Senhor, você tem 15 segundos de glória, enquanto ela canta da glória, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui, oh glória, quando eu falo de carta, meu amigo, sabe o que eu lembro, ah que desceu, você vai pegar, quando eu falo de carta, de coisas que estavam escritas, contra você, você já pegou, eu estou pregando para uma igreja inteligente, sabe o que me vem à cabeça, uma cédula que Satanás andava andando por aí, está aqui, fulano de tal, está aqui, a condenação contra ele, está aqui, a condenação contra ela, está aqui, só que você nunca viu essa carta, você nunca viu essa cédula, por que pregador, no meio do caminho apareceu Jesus, e fez o que pregador, pegou ela, cravou na cruz, e disse está consumado, você não vai ver, eita, 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 a palavra de Deus esta noite, não vai chegar, vou falar de novo, a maldição pregador, não vai chegar, a crise pregador, não vai chegar, o problema, não vai chegar, não entendi, Deus vai colocar por terra antes, eita, Deus vai colocar por terra, eita, e ainda vai converter em bênção, ainda vai converter em bênção, eu estou sentindo Deus aqui, posso orar pastor Gilson, eu quero orar por você, e eu vou pedir para você sair do seu lugar, Jefferson, sou eu, eu preciso, que Deus coloque uma situação por terra, eu preciso, que Deus converta uma situação, irmão, sai do teu lugar correndo, essa palavra veio quente do céu, essa noite, é para alguém aqui, Jefferson, eu preciso, que Deus coloque algo por terra, corre aqui agora, eu preciso, que Deus me livre, de alguma coisa, vem cá, eita, ori a mal, é rébia, eita, glória, aleluia, oh coisa linda, aleluia, 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 olha aqui para mim, olha aqui para mim, tem alguém aqui na frente, que está enfermo, levante a mão quem está enfermo, Jefferson, eu estou precisando de uma cura, levante a mão assim, Jefferson, eu estou precisando de uma cura, fica com a mão levantada, você que está precisando de uma cura, Deus vai lhe curar, esta noite, eita, não, se não fizer pela tua, vai fazer pela minha fé, ai, ai, Deus vai curar, esta noite, oh glória, aonde você está, fica com a mão levantada, eles vão agora ungir você, sinta o toque de Deus, aonde você precisa, eita, já tem gente dando glória aqui na frente, já tem gente dando glória aqui na frente, eu vou deixar você orar um pouquinho aí, enquanto você dá glória, ele manda a glória de cima para baixo, manda a glória de baixo para cima, que ele manda a glória de cima para baixo, eu vou deixar você dar glória, eita, 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 oh glória, oh glória, oh glória, o que eu tenho, Eita, eita, eita Receba essa palavra Rebe achai Rebe odan dar amassia Rebe anderei a ser E então receba Um abraço meu Pois na tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Olha aqui pra mim Se você tivesse noção Eu tô pregando no campo espiritual Se você tivesse noção Você vai pegar isso aqui Eu tô pregando no campo espiritual Se você tivesse noção De quantas coisas Deus colocou por terra E nem chegou até você Eita glória Se você soubesse Quantas coisas Deus colocou por terra E nem chegou na tua casa Era pra chegar Era pra entrar lá e fazer o pior Só que Deus disse Vou colocar por terra E ainda vou converter em benção Eita Você crê nesta palavra Que foi pregada esta noite Coloque a mão no seu coração Deus Eu sinto a tua presença aqui Eu vim esta noite Apenas pra sentar E ouvir E o Senhor ministrou ali mesmo Sentado no meu coração Esta palavra Palavra pra muita gente Esta noite Palavra de Deus Dizendo Você não tem noção De quanta coisa Eu já coloquei por terra Só porque você é meu protegido Eita Sou eu quem cuido da tua casa Sou eu quem cuido da tua família Sou eu quem cuido dos teus negócios Sou eu quem cuido dos teus sonhos e projetos E enquanto você for meu discípulo Não haverá problemas que eu não coloque por terra E não transforme em benção pra te abençoar Ei Dorme tranquilo Descansa tranquilo Acalma o teu coração Creia no que Deus está fazendo E Ele está te guardando esta noite Ele está guardando a tua casa esta noite Ele está colocando maldição por terra esta noite Ele está convertendo o problema Em benção esta noite Pra que você possa testemunhar nas próximas quintas E dizer Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Se você crer Levante a mão pra agradecer ao Senhor Levante a mão pra agradecer ao Senhor E diga a Deus obrigado 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 Será que você pode adorar? Obrigado 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 Senhor Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto